e fala pessoal bom dia o equipamento tá ligado aqui acabei de ligar ele deixa eu carregando aqui enquanto eu vou falando e dando os avisinhos não os recadinhos maravilhosos e é bom pessoal equipamento vamos falar de um macbook pro será que eu lembro como é que repara macbook eu não sei se eu lembro mais não eu não sei se eu lembro como é que abre macbook como é que abre macbook acho que tem uma ferramenta aqui bom pessoal daqui a pouco eu vou falar dele deixa ele carregando aqui porque eu já vou mostrar o erro sendo apresentado ele demora parece para apresentar o erro mas ele tá ligado já deixa eu mostrar aqui ó tá pra mostrar aí beleza bom pessoal é recado como sempre quem precisar enviar equipamento entra no primeiro link na descrição desse vídeo ao site e no site você vai colocar seu e-mail e vai receber uma sequência de e-mails é informando passo a passo a poder enviar certo então é bem simples tá tá dando certo tá dando certo até demais porque a gente tá lotado 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 mas vai dar certo vai dar certo eu tô vendo se eu contrato mais uma pessoa recebi vários currículos tá é eu fiz um anúncio só e eu recebi mais ou menos uns 30 currículos nos últimos quatro dias acho que é uns quatro dias que eu anunciei mas gente é difícil viu porque o que tem de pessoas incapacitadas eu vou te falar um negócio não é assim acho que foram uns 30 currículos e de 30 sei lá acho que 25 são da área né o resto é porque vi um anúncio e a gente já vão mandar nem ler o que que é né o que para mim ainda pior eu juro tinha uma uma mulher lá uma senhora que mandou que tá interessada na vaga você não trabalha com isso tá porque eu pesquisei eu dei uma olhada lá e viu o rito dela não trabalho com informática é muito difícil encontrar pessoas capacitadas nessa área especificamente no que eu faço por quê porque não existe uma faculdade é uma uma um centro de ensino exato que que passa que capacita as pessoas nisso né eu desenvolvi o curso tem alguns cursos específicos aí é só que são cursos caros é as pessoas não querem investir querem aprender tudo pelo google querem aprender tudo por fórum e acha que isso é a solução do problema que vai conseguir emprego assim sendo que não vai vai até conseguir mas vai ser sempre um formatador nada além disso não vai passar de um mero formatador nada nada contra formatadores mas é é o básico do básico do básico assim você não diferencia de nada de qualquer outra pessoa é então assim né é complicado é complicado tá ainda tem gente que quer que coloquemos técnicos para falar com os clientes com vocês né imagina já tem dificuldade para encontrar tem encontrar técnico para reparar e olha aqui o técnico ele tem que tá trabalhando ele tem que tá executando e na nossa área depende de concentração eu mostro que fracionado por exemplo os vídeos mas antes disso no meio tempo disso eu tô analisando o circuito vendo que onde tá o problema então imagina se cada técnico para a gente tá com mais de 10 mil clientes hoje cadastrados no sistema nas duas empresas tem 10 mil e pouco lá quase 11 mil é acho que não chega a 11 mil mas com uns 10 e 500 mais ou menos imagina vão colocar que 10 por cento disso é o número de clientes ativos da empresa né que trazem constantemente e imagina 10 por cento disso eu colocar técnico para conversar com eles que que eu vou reparar não vai sair nada não vai viajada nunca né vai ficar eternamente aí conversando eternamente conversando 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 e pronto e é engraçado que é um tipo de coisa que acontece muito assim né os clientes que tem pressa né tem muito que eu quero que olha hoje vou viajar daqui duas horas então olha aí e deixa eu falar com o técnico aí ele precisa resolver um negócio em duas horas aí eu vou lá por exemplo atender a pessoa né conversar lá que ele exigiu falasse com o técnico ele fica meia hora falando comigo meia hora conta na vida contando os problemas como eu vou reparar o equipamento sendo que eu tô gastando tempo lá isso em ligação também de liga que a gente só que aí aconteceu isso aconteceu aqui aconteceu aqui quanto que é o que que você acha que é primeiro é só analisando e segundo tempo em ligação não consigo fazer outra coisa né não dá para concentrar que eu pego esquema você já viram como é que funciona pega esquema analiso não é uma coisa a beleza tralei o dedo pronta funcionando já não é assim que funciona então eu vou falar isso é difícil viu infelizmente infelizmente a gente não tem como contratar técnico para falar com os clientes são atendentes que inclusive são treinadas tá elas têm conhecimento a mesmo que não entre um conhecimento mas adquirem conhecimento de tanto trabalhar com isso então acaba sabendo muito mais que muito cliente aprendendo muito mais que muito cliente que não é a área óbvio né essa não é a questão não é o mérito da questão tá então assim é difícil tá não é uma coisa fácil beleza mas é isso aí aviso tá dado né recado tá dado todo vídeo eu acho que eu tenho que dar algum passar alguma informação né extra para que certa forma a empresa né de certa forma seja mais transparente né e a informação seja mais clara porque parece que algumas pessoas não conseguem raciocinar coisas tão simples como essa eu queria falar com o técnico Ah vocês poderiam melhorar isso colocar um técnico para atender não consigo técnico nem para consertar eu não consigo gente eu não consigo e imagina para atender aí eu vou dar aí é uma consultoria aí eu não faz reparo mais mas consultoria outra coisa beleza e não é o foco né vou mostrar aqui já deu o tempo suficiente olha aí né vocês viram lá estavam carregando e até agora está carregando e tá travado a gente colocou um ssd nós que tem o o mac os e a mesma coisa então não é uma coisa relacionada ao sistema ou ao hd ssd que seja tá não é nada relacionado a isso esse problema ele tem duas causas duas causas causas comuns né nem sempre é isso mas a grande maioria das vezes é isso a primeira é só da bga por quê que é um modelo que dá muito problema na solda bga e são a característica desse equipamento aqui desse modelo então o que acontece ele começa a carregar e nem travou né como deu para ver tá com sua caps lock caps lock é ele nem travou né só porque ele porque que pode ser só da bga porque ao tentar entrar no sistema que vai carregar os drivers ele não consegue certo então isso é uma característica comum de ser só da bga e o outro problema é na alimentação do processador ele não consegue né t t t t 100 por cento do seu funcionamento não estou falando 100 por cento do seu uso tá estou falando 100 por cento do seu funcionamento por conta de um componente que não alimenta corretamente esse processador são as duas principais causas que fazem isso aqui ele começa a carregar e para para não sai disso o meu sistema com outro tema isso também aliás isso também pode ser um problema de de do sistema pode ser um problema do hd barra ssd ou ssd não é melhor dizendo é porém quando como a gente já testou um ssd da empresa a gente já descartou essa possibilidade tá que a primeira coisa a gente fez foi isso né abre eles monta coloca um ssd da empresa que tem o mac os e mesma coisa ele ficou ele ficou tela branca agora cinza né então ele mudou o sintoma mas ainda assim não carrega o sistema de jeito nenhum até ele começou a carregar e ficou tudo cinza né como opa vou dar imagem vou dar imagem e não consegue dar aquela velha e boa broxada né basicamente aconteceu então é bom vou desmontar ele aqui mostrar antes de iniciar qualquer coisa e vamos ver se vai dar certo vamos ver se eu acho o problema né ou possível problema e se eu consigo consertar olha equipamento foi mexido já né foi desmontado mas aparentemente não tem nada de errado tá só um pouquinho de pasta térmica vazando aí mas ok né ela provavelmente não é condutiva é pelo que eu vi aqui o problema realmente na solda a solda não tá legal não tá bonita dá para ver né visualmente aí é alimentação do processador medindo com o ciloscópio eu encontrei tudo tudo ok é porque como eu disse poderia ser alimentação e pelo multímetro é meio difícil medir esse tipo de coisa mas do é através do ciloscópio sim tá na bobina aqui essa é uma das bobinas aqui que a gente faz a medição além dessas outras fases tá sujo pasta térmica aí tá como eu já mexendo nele ele tá sujo né apesar de terem limpar trocar a pasta térmica mas não limparam olha aí como é que tá sujo e vamos lá por provavelmente problema na solda bga tá eu vou fazer aqui já esse reparo e eu volto aí com o chip retirado e vamos ver se ele já tá frio tá e olha a sujeira nossa olha a sujeira tá muito suje isso aí vamos fazer aqui né é limpar o chip limpar a placa e ressoldar ver se vai dar certo aí tomara que dê certo só olha aí chip rebalado sem nenhum imprevisto está um pouco molhado ainda acabei de tirar da cuba tá junto com o estêncil aí que tava aí também ele tá com um pouco de álcool trilha também tá ok eu achei que tivesse rompido aliás até tirou o verniz né deixa eu colocar o chip aqui peraí ó um pedacinho ali até tá sem verniz ó tá vendo ali onde que eu achei de fato que tinha rompido tá mas é tá ok não é um problema aquilo ali não tá a perceber aparentemente tá íntegra também tá bacana vamos lá né aqui ele sai muito quente tá da máquina então ele até secou ó secou mais ou menos eu vou secar ele ali no superador mas queria só mostrar aí para vocês que rebale já tá feito tá eu gastei mais ou uma hora eu acho meia hora 40 minutos aí arrumar vamos soldar aqui agora e ver se vai ao menos da imagem tá só tá no processo de solda né da da gpu eu acho horrível alinhar essa gpu que ela não tem marcação eu acho horrível Mariana tem mais prática nisso ela faz mais rápido mas assim mais rápido que eu digo sei lá com um minuto a menos do que eu tá porque óbvio que não demora mais do que dois minutos minutos acho que demora uns dois minutos demorei para alinhar isso aí tá tá soldando ali eu vou tentar filmar o momento da solte que eu até perdeu o momento vamos ver é acho que eu já perdi o momento de solda não ó acabou de acontecer e as perinhas desceram é isso aí vamos ver se vai pelo menos da imagem tá dando imagem carregar o sistema vamos ver se vai resolver o processo de ribada ele acabou de soldar vai esfriar agora enfim comento aí acabou que eu volto para mostrar ele dando imagem né sim espero galera é um recado aí antes de continuar o vídeo pessoal além de todo o conteúdo que eu disponibilizo aí para vocês aqui no youtube a gente tá com mais de 500 vídeos tá a esmagadora maioria tem informação importante tem dica importante que é só lendo os comentários de cada vídeo sempre alguém falando ah me ajudou a bacana não sabia disso a legal ou até me corrigindo também né porque nem tudo eu sei nem tudo eu acerto óbvio é então é além de todo esse conteúdo que eu já disponibilizo toda segunda quarta sexta às vezes até semana inteira às vezes até domingo mas eu tô conseguindo manter essa frequência bacana a gtech né eu desenvolvi um guia também para ajudar quem precisa quem tá com equipamento placa de vídeo especificamente parada em casa tá é um guia que eu desenvolvi tem acho que 60 páginas mais ou menos que deu ali na final da edição dele e nesse guia tem cinco formas que talvez você possa resolver o problema da sua placa de vídeo sem ter que enviar para alguém que vai fazer besteira sem ter que enviar para alguém que vai detonar ao invés de melhorar ao invés de resolver o problema vai criar mais problema em vez de resolver um problema só então eu acho até mais prático assim é é gratuito esse guia tá ele é totalmente gratuito quem quiser fazer o download dele entra acho que é o segundo link na descrição do vídeo toda forma tem no site também é no site da primeiro link é o site no site tem a parte de guia o guia né você faz download gratuito esse guia a gente tá com mais nessa data atual a gente tá com mais de 5 mil downloads tá então se muitas pessoas baixaram e o feedback é extremamente positivo então se você precisar de auxílio quer tentar fazer reparo sem ter ter que ter muitas ferramentas sem detonar o seu equipamento são são práticas simples e que não pioram a situação não agravam a situação ao ponto de dar pt no equipamento é entra aí no site no site tem o guia o guia totalmente gratuito beleza então baixa aí bem bacana bem legal e isso aí segue um vídeo e toda semana né todo três vezes na semana ao menos tem vídeos aí com dicas com informações além desse guia gratuito aí que eu desenvolvi de ó coração ó ó beleza valeu pessoal é olha aí pessoal de imagem show de bola né já um ponto muito positivo ele tá sem cooler tá então talvez ele desligue né mas vamos já começou a carregar e liga sozinho tá como ele tá parcialmente desmontado tá todos parafusado ainda só tá preso ali pelas pelas travas né e pelo próprio encaixe do equipamento mas já da imagem tá vamos ver se ele vai aguentar ficar ligado aí e tá com dissipador certo dissipador passa-termo troquei passa-termo que eu troquei termal pede da do pch dele troquei o termal pede daquele outro termo pede não lá é passa-termo do outro componente enfim vamos ver se vai entrar no sistema agora né tomara que entre antes desligar por aquecimento tá eu acho que consigo ligar o cooler aqui né sumiu já é um bom ou mau sinal tá com hd dele tá do próprio cliente eu acho que isso é um mau sinal é com hd nós tinha dado a mesma coisa né ele vai carregar e fica tela cinza agora eu precisava de mais tempo para deixar ele carregando ver se ele vai da imagem ó deu ó tá vendo já falamos de mais tempo para ver se ele vai da imagem porque ele pode desligar né e por aquecimento por superaquecimento e é ok viu gente não é problema isso não tá acho que o touch ou não liguei ele legal na inteligência pura mas aqui ó rodando 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 tá essa essa logo essa logo parece que a tela tá quebrada né mas não é não gente é o ângulo tá ele é dj parece tá o dono dessa máquina não deu imagem já né olha aí galera montado já já tá ligado carregando sistema lá enquanto eu vou falando aí outra vez ficou acho que eu falei uns 6 a 10 minutos quase não tinha carregado né e mesmo sem o cooler vocês viram como é que foi mais rápido né sei lá dois três minutos talvez já tenha ligado vamos ver é aquele momento burrice né aquele momento anta eu tava montando montei todo ele já tinha praticamente terminada a montagem da placa esse que tem vários cabos tá tem aqui tem dois aqui embaixo esse aqui tem um dois três quatro cinco seis pequenininho aqui sete é além do flat oito nove tem vários né aí eu terminei de colocar os flats colocar tudo aí eu me deparo que eu esqueci tinha eu esqueci de colocar o alto-falante que fica aqui na placa desmontei tudo de novo e fiz tá tá carregando ainda é ele usa um hd normal então é comum né ele demorar tá um hd original tem o símbolo aqui da apple apesar que quem fabrica o toshiba tá a apple não fabrica hd beleza vamos ver carregar aqui ficou cinza de novo agora eu vou esperar de fato sistema carregar e eu vou voltar de novo mais para finalizar mas só queria mostrar mesmo equipamento já tá limpo né como eu disse troquei passaterno troquei tudo tinha trocar ele tem dois pentes de memória tá de 4gb cada isso mesmo é aqui tá dando a informa 8gb né só que como os dois são da corsair eu acho que é um conjunto de dois vezes quatro né quatro vezes dois aliás para dar oito giga no total eu espero ele carregar aí e após isso terminar de montar né terminar de montar aqui lá agora foi o mouse já funcionou né tava desligado antes certo e como é algum tempo é fazer propaganda do cara vij andré melo não sei se é o não sei se é o dono eu acho que vai ter problema não né para ele é bom quem precisar de dj em goiânia o que que é vj o que que é vj você sabe que tá vj não tá dj será que é dj de vídeo faz edição eu não é sem zoeira gente eu não sei não o que que é vj o bruno você sabe que que é vj é não tem tem o dj aí tem o vj sabe que é vj não porque ele aqui é vj tá é vj volta é é não sei o que que é e ninguém sabe gente comenta aí embaixo aí quem que é vj eu não sei que a vj de verdade é mas tá carregando demorando carregar vamos ver provavelmente como ele ficou um tempo sem ligar sem funcionar ele pode demorar um pouco sim isso é normal tá ainda mais que eu resetei o smc dele é mas enfim eu volto já com ele finalizada não sei que eu tenho algum problema tá nossa e esse esse fundo aqui parece muito que a tela tá quebrada velho nossa senhora é assustador parece muito que a tela tá com mancha e quebrada muito muito mesmo mas beleza deixa eu carregar aqui eu volto aqui a pouco só aí tá explicado porque que demorou tanto para carregar né tá ali isso que eu desliguei já tampei né mas eu pedi para reabrir as páginas as páginas né mas tá uma maravilha viu ó aqui ó tem download eu tava com dois clipes abertos aqui finder é work share vídeo converte ultimate que time vlc só programa de vídeo né certamente a máquina que ela é bem usada né eu digo para edição para esse tipo de coisa tá isso justificaria o problema que deu é enfim cadê os clipes tava rodando aqui tava no clipe aqui ó tava rodando que eu não vou colocar né para direitos autorais enfim demorou por conta disso tá depois que carregou ele ficou e lembrando que a gente tá tratando de uma máquina que tem um hd não é um ssd então ele demorou bastante ainda está carregando agora parou já mas como a primeira inicialização ele demora mais né e depois ele vai ficando mais rápido um pouquinho ó mais um mais uma página tá abrindo ainda ele tá carregando ainda né enfim né vai começar os testes agora eu vou deixar em teste vou finalizar o vídeo já mas vou deixar em teste é e que mais acho que só né tá no carregador aqui já tá na bateria né carregando quando conecta aí ligou carregando enfim vou fazer os testes agora mas acredito eu que tenha resolvido o problema é de fato fazer teste inclusive temperatura gente fazer esse teste que eu tenho que fazer sempre beleza então é isso aí vamos próximo aí porque tá lotado e aí